Vamos lá! Ele não tem medo de nada pela frente Mesmo no escuro tão assustador Ele nunca está sozinho Junto com seus amigos Não tem nada pra se preocupar Tayo, 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 Tayo Um ônibus tão amigável Rapidinho e devagar Tayo sempre ama correr Tayo, 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 Tayo Um ônibus tão amigável Com seus amigos ao seu lado Sorrindo nesse dia com sozão Hoje é um novo dia Vamos nos divertir!